Olá amigos do YouTube, vocês vão me perdoar, mas eu tô com o ventiladorzinho ligado que tá quente a beça, não tá dando pra desligar gente o ventilador, então eu deixei ele afastado pra tentar não interferir tanto na câmera, tá? Eu vou tentar falar o máximo possível perto gente, então vamos lá. Eu recebi uma pergunta muito importante na minha opinião, porque isso acontece com algumas pessoas, o fato do LCD ficar apagando toda hora, e você tem que ficar lá, aperta o botão, ele volta e apaga, às vezes apaga tão rápido, que você fala, não é possível, como é que eu vou conseguir fotografar com o negócio e apaga tão rápido, né? Então, eu vou explicar aqui como é que acontece, muitas pessoas usam no modo automático, aqui ó, no modo automático, eu prefiro usar no modo P, mas cada um é cada um, eu uso no modo P porque o foco fica central, no modo automático, ele faz o foco em vários lugares, às vezes não faz do que você quer, mas numa festa, até é legal o automático que foca várias pessoas aí, né? Bom, mas vamos lá, vamos deixar no automático, que é o que a maioria das pessoas usam, então, vamos lá, você vai ligar a câmera, ok, ó lá, ligou a câmera, bonitinho, aí, é, daqui a pouquinho, ó lá, mas peraí, meu filho, nem deu tempo de eu pensar, deu nem tempo de eu pensar e apagou o LCD, como é que pode isso? Aí você aperta o botão, aí você fala, peraí, deixa eu procurar, deixa eu procurar o que que eu vou fotografar e tal, né? Deixa eu pensar, o que que eu vou fotografar, peraí, meu filho, eu não pensei ainda, o que que é isso, ó, como é que é essa história aí, deixa eu ver o que que ela escreve, porque foi tão rápido que eu não tenho tempo de ler, é, peraí, vamos ver, eu já tinha lido, mas exibição será desativada, as operações serão reativadas, mas reativada como? Tem que apertar o botãozinho de tirar foto, acho que se apertar menu, também, qualquer coisa que você aperte, ela volta, mas isso é muito chato, gente, isso é muito chato, né? Então, o que que causa isso? É isso daqui, ó, e, olha, nossa senhora, é muito rápido, essa coisinha aqui, ó, escrito eco, tá vendo? Eco, de economia, provavelmente, então, o que você vai fazer? Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem os botõezinhos direitinho, gente, meu amor, você vai ativar ela, e ela desliga muito rápido, isso é muito chato, e você vai apertar o menu, vamos pelo menu direto, vai, ela apagou, você vai no menu, ou aperta ligar, e daí, no menu de novo, tá? Ok, aí você vai nessa setinha aqui, ó, e ela já apaga direto, acho que até o menu se deixar, ela apaga, ó, ela já tá, já vai apagar, quer ver? Vamos começar tudo de novo, só pra ver se ela vai apagar mesmo, isso é chato, hein, gente, isso é muito, ó lá, apagou, gente, pelo amor de Deus, isso é muito chato, mas vamos lá, então, botão de tirar foto de novo, você aperta, aí tem que ser rápido, então, gente, ó lá, menu, setinha pro lado, opa, aqui, setinha pro lado, vai no, nessas ferramentinhas, aí vai aqui no disp, vai abaixando, ó, vai abaixando, modo eco, desativar, acho que nem precisa apertar a função sete, mas vamos ver, acho que não precisa, vou esperar um pouquinho pra ver se ele vai parar isso, ou se não vai parar, parou, gente, não precisa, vou apertar a função sete, é, não precisa apertar não, é só o menu, eu vou ativar de novo, gente, só pra fazer de novo, tá? pra facilitar aí, pra vocês entenderem, ó lá, ó lá, é, bem chato isso, você pode apertar o botão de tirar foto, ou o menu duas vezes, tanto faz, eu vou apertar o menu, uma vez, duas vezes, aí a setinha aqui pro lado, né, o raiozinho, que vai lá nas ferramentinhas, vai abaixando no disp, modo eco, vai no raiozinho, pronto, e rápido, gente, que já ia desativar, tá vendo, é bem chato, tem que fazer rápido isso, essas coisas, tá? Aí, o que acontece, você tem aqui, retração da lente, olha, um minuto, tá vendo, eu não gosto de deixar, é, ah não, um minuto, é, eu deixo um minuto sim, pra dar tempo de eu olhar a foto, e ter um minuto antes de, de, na hora que você aperta o play, mas, então, o que que acontece, o modo eco, de economia, provavelmente, então, você vai descer aqui, agora, você vai ter que regular aqui, ó, economia de energia, tá? Então, você aperta função set, aí, ele vai aparecer aí, desligar, automaticamente, ele vai tá assim, ativar, eu não gosto de deixar ativado, então, eu deixo no desativado, mas, aí, cada um é cada um, eu não gosto de deixar no ativado, por quê? Ela pode recolher a lente, dar algum defeito, às vezes, você deixa ela, em cima de um, uma toalha, uma toalha de mesa, e ela recolhe, pode dar defeito na lente, então, eu sempre prefiro deixar no desativado. Aqui embaixo, ó, desligar LCD, isso é importante, tá, gente? Ó, você vai ter que, alguma coisa, você vai ter que botar aqui, deixa eu ver, se ele deixa, é, alguma coisa, você vai ter que botar, então, em algum momento, esse LCD vai ter que desligar, e, por que que ele vai ter que desligar? Pra economizar bateria e, é, prolongar a vida útil do LCD, também, tá? Então, ó lá, eu coloquei 10 segundos, tá vendo ele já, né? Então, apertar menu, de novo, aí, menu de novo, vai no, na, o raiozinho aqui, pras ferramentinhas, né? Aí, vai abaixando aqui no DISP, economia de energia, vou tirar dos 10 segundos, que é muito rápido. Bom, gente, eu deixo em 30 segundos, tá? Mas, eu sempre recomendo, pra deixar em 1 minuto, que daí, dá tempo da pessoa pensar, se ela quer tirar foto, se você demora mais, deixa nos 2 minutos, só que, sua bateria vai acabando, enquanto você pensa, a bateria vai acabando, tá? Agora, aquele modo econômico, é rápido demais mesmo, não é um exagero de rápido, tá? 3 minutos, eu não recomendo, que consome muita bateria, o ideal, na minha opinião, é 1 minuto, tá? Eu deixo em 30 segundos, porque, pra mim, já é o suficiente, como eu tenho câmera há muitos, muitos anos, então, eu acabo tendo, um pouco mais de facilidade, de mexer com as câmeras, aí. É sempre bom lembrar, que eu não sou fotógrafo, profissional, tá, gente? Então, é a minha opinião, é de consumidor, só, tá? Então, lá, 30 segundos, uma vez feito isso, você vai no menu, então, vamos voltar, tá lá, ele tá no automático, bonitinho, ele não quer, não quer pegar, ah, agora, enquadrou, enquadrou a TV lá na frente, ó lá, então, vamos esperar, 30 segundos, aí, até ele desligar o LCD, tá vendo, gente? 30 segundos é bastante tempo, mas, se você preferir 1 minuto, tudo bem, você deixa 1 minuto, tá vendo? Você tem tempo de pensar, de enquadrar alguma coisa, né? Não esperar, ah lá, desligou, aí, pra ligar, você aperta algum botão, ou, eu sempre uso o botão de, de tirar foto mesmo, tá? Mas, acho que qualquer um, é qualquer um desativo. Isso é normal, como eu disse, para você, é, economizar bateria, tá, e, prolongar a vida útil do LCD. Quer dizer, eu acho que é isso, né, gente? Porque eu não cheguei a ler o manual dela, essa parte. Na verdade, eu li o manual todo, mas faz muito tempo, então, eu já não lembro mais, tá? Mas, então, é isso, gente, aí, fica a dica, de eu vou fazer de novo, gente, só para, para, para quem não entendeu, ver se, eu vou tentar, iluminar um pouquinho mais a câmera aqui, ativar, eu vou deixar tudo, como veio, eu acho que aqui veio um minuto, se eu não me engano, tá? Então, eu vou deixar, daí, eco, eu não lembro se veio assim, mas tudo bem, então, vamos lá, ativar, então, vou tentar aproximar a luz aqui, para melhorar, ver esses botõezinhos dela aí, né, então, vamos ver se o modo eco vai fazer, olha lá, já fez efeito, tá vendo? Então, vou, aí eu vou tentar fotografar, liguei de novo, né, deixa eu ver quantos segundos esse modo eco, deixa a câmera ligada, gente, peraí, eu vou esperar da, com a contagem da câmera, vamos ver, 12, 13 segundos, mais ou menos, muito pouco mesmo, é, uns 13 segundos, 14, é muito pouco, eu acho muito pouco realmente, tá? Então, lembrando, como é que você vai fazer para desativar isso? Você vai ligar a câmera, primeiro, né, aí você vem aqui no botão, botãozinho de tirar foto, ou em algum outro botão, ou você vai duas vezes no menu, eu vou no botão de tirar foto, depois no menu, daí você tem que ser rápido, menu, raiozinho, aí vai para, para essa ferramentinha, disp, ó, vai descendo, disp, modo eco, vai no raiozinho, pronto, aí já está desfeito a coisa chata, que é esse modo economia, que eles exageraram, está desligando muito rápido mesmo, aí você vai no disp, e configura aqui, o economizar energia, tá? Que, é, eu, aqui em desligar automático, eu deixo em desativado, né, cada um é cada um, mas eu deixo em desativado, tá? Desativado, porque, como eu disse, eu não gosto que a lente recolha, e eu, me pegue desprevenido, né, e eu estou com a câmera, de repente, em cima de um, é, de um sofá, de tecido, alguma coisa, pode danificar, então, eu prefiro fazer isso, aí você vem aqui para baixo, em disp, e em desligar o LCD, você deixa em um minuto, em um minuto, acho que é o suficiente, eu vou deixar em 30 segundos, porque aí é uma, opção minha, né, mas um minuto, já é legal, e daí você não gasta, tanta bateria, vai em menu, menu, pronto, daí, você vai ter bastante tempo aí, vou desligar a câmera, então, é isso gente, ó, tem que tomar cuidado, tá vendo que a lente recolhe, eu vou mostrar, se liga, tá, se você deixar ela, ela ligada, para desligar automaticamente, se aqui, por exemplo, tem um, é, uma toalha de, de mesa, alguma coisa assim, ó, ela vai desligar, vai recolher, vai ficar forçando o motor, isso não é legal, por isso que eu prefiro deixar desligado lá, mas então, é isso aí amigos, é, a dica aí, desse modo, acho que é eco de economia, acho que é isso, né, dica de como desativar ele, eu acho ele bem chato mesmo, acho que inclusive foi um erro colocar isso daí, né, a não ser que fosse uns 30 segundos antes de desligar, né, agora 13 segundos, 14, eu acho muito pouco mesmo, né, mas então é isso aí amigos, espero que o vídeo seja útil, deixa um joinha, conhecido como like, se inscreva no canal, depois de inscritos, você clica no sininho, ao lado de Edu Ventiladores, e em receber todas as notificações do canal, para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, então é isso aí amigos, e até mais. as notificações do canal, se inscreva no canal, e aí e aí e aí Obrigado.